Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como se fazer uma pipoca de chocolate. Aqui eu já coloquei minha panela no fogo, já está aquecendo. Primeiro eu vou estar colocando duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, duas colheres. Vou estar colocando duas colheres de açúcar, também vou estar colocando meia xícara de milho alho, vou fazer pipoca. E vou colocar duas colheres de torre, você pode estar colocando torre ou chocolate da sua preferência. Se você quiser ela mais, com bastante chocolate você pode estar colocando três colheres. Agora eu vou mexer. Quando ela começar a pipocar, aí você tampa a panela. Vamos lá. É muito fácil fazer essa pipoca, meus amores, fica uma delícia. Olha só meus amores, elas já começaram já a pipocar, agora vamos fechar a panela. Quando ela estiver pronta eu volto com vocês. Olha só meus amores, ficou pronta a pipoca. Olha só, ela fica assim. Vocês querem não colocar mais chocolate para ela ficar mais escurinha, pode colocar. E sempre tem que estar mexendo a panela para não queimar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vão logo deixando um joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.